Seja o que Deus quiser, vamos pra esse vídeo difícil de fazer Oi gente, eu tava fazendo minha oração aqui porque vai ser foda Vamos praticar o desapego e vamos tirar o meu espírito aqui Vamos tirar essa barbinha Que tanto elogio recebeu Minha autoestima foi lá em cima Agora com as críticas de vocês, minha autoestima vai lá no cu do cachorro Porque vocês vão me chamar de smegle De bundinha de neném De qualquer coisa Deixe sua... Como é que fala? Deixe seu comentário aí falando Um bullying comigo Um bullyingzinho Mas a barba vai crescer novamente A partir de hoje quando eu cortar Ela já vai estar em crescimento Daqui a duas semanas ela já vai começar a aparecer Por que que eu tô cortando? Não sei É um desafio aí Eu quero cortar E... Aí eu me... Não é que eu queria cortar Eu pensei em cortar Aí deu aquela vontade Não, não vou tirar minha barba Aí eu... Agora eu vou tirar? É coisa loucura da minha cabeça Mas aí eu já vou aproveitar Fazer alguns personagens sem barba E é isso né A barba cresce de novo É sucesso Então eu resolvi gravar Pra... Ter o somzinho da tesoura Eu vou começar com a tesoura cortando aqui As partes maiores As partes maiores Tá sabendo bem o português Eu não tenho espuma de barbear Mas eu tenho esse sabonete aqui Que tá escrito aqui ó Pode ser usado como espuma de barbear Então vamos usar isso aqui E temos aqui o nosso gilete Porque eu não... Eu faço pro pleno de graça mesmo Gilete Ultra gripe Que nome horrível Ultra gripe Isso aqui é nome de remédio de gripe né Nada a ver gilete Troca isso aqui Fica a dica Vamos lá Deixa aquele like Esse vídeo merece muito like Ou muito dislike Porque eu sei que você não vai gostar Você sempre elogia minha barba Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hoje você vai dar um becinho de arrepios Seja o que Deus quiser Eu já vou começar cortando Sem muito ninguém Senão Cara eu vou chorar Troca O foda é que Não tá tão claro E O espelho tá longe Eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo Mas O importante é vocês escutarem o somzinho Aqui da Da tesoura E do Gilete passando Tem que ter coragem Esse ano foi a primeira vez que eu tive barba E eu gostei bastante Deixei E eu olho pra minhas fotos sem barba Eu acho muito estranho Com certeza eu vou achar estranho Mas vamos, vamos, vamos que vamos Será que tá dando pra que tá a orilha de chorar Tô pensando em meter a gilete direto O pretor barba Assim tá muito ruim Eu vou acabar cortando minha bochecha ainda O bigode não vai dar não Quantas horas Assim não é o jeito certo de fazer barba né Mas eu tô improvisando aqui Foda-se Eu vou desistir disso aqui E vou botar A espuma direto É cheirosinho pelo menos O bigode eu não vou tirar no vídeo não tá Vou tirar depois porque Eu tenho essa parte sensível E eu tenho que tirar com cuidado Tem água aqui, ó Tem água aqui, ó Desculpa, não tô indo pra câmera Porque senão eu não vou fazer a coisa certa Deixa eu botar mais um pouquinho 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 Tanquinho Esqueci de pegar uma toalha Me foda E here ó Seca na roupa mesmo Vamos lá Vamos dar uma vez Abrir Abri o grip Esse é o nome que se dá Pronto Crianças É a hora que Tá na hora de separar os homens Das crianças No momento eu sou homem E já já eu vou virar criança Eu dou vontade de chorar O ideal seria fazer desse lado aqui Deixa eu trazer mais pra cá Olha a merda que eu tô fazendo, cara Mil anos pra crescer E cinco minutos pra fazer Cara, bonito Eu não botei pra gravar, né? Eu vou dar tanto na minha cara Eu vou dar tanto na minha cara Oi, Michael Tô bonito que é uma coisa linda Eu vou dar tanto na minha cara Eu disse que não ia fazer o bigode, mas Já meti aqui O espelho tá meio longe, não dá pra ver os detalhes Pior de infinito, cabelo na régua Porra, tô feio pra caralho Pareço um tamanduá Pareço um tamanduá com Agora fiquei jogador caro Porra Esqueci de tirar foto antes pra fazer a thumbnail Maravilha Maravilha Meus inscritos vão me matar Fiz a barba e olha no que deu Tô pensando no título Quanto drama por causa de uma barba Agora vira homem Quanto drama por causa de uma barba Quanto drama por causa de uma barba Até que eu não tô tão feio não Até que eu tô bonitão Pra quem achava que eu estava na pior E aí E aí E aí E aí Então galera Não tá 100% ainda Mas eu vou ter que ajeitar agora Com o espelho mais próximo no banheiro Com calma Porque Eu preciso olhar bem de pertinho os detalhes Pra ficar bonitinho Agora tá todo abacalhado Falta um monte de coisa ainda Mas Eu espero que vocês tenham gostado Do som da barba Eu já aproveitei pra gravar esse vídeo Eu já ia tirar a barba de qualquer forma Então Eu espero que tenha ficado relaxante Que você não me bata Que você não dê deslike E que você tenha dormido Relaxado Sentido ASMR Com esse vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau